Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante porque aqui você vai aprender três coisas que não podem faltar na sua pregação. É isso mesmo, são três elementos fundamentais que precisam estar presentes na sua pregação se você quer transmitir sermões, pregar mensagens abençoadas e principalmente que impactem vidas. Então se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa aí o seu gostei para você me mostrar isso e também, claro, se inscreve aí no canal, verifica a sua inscrição e caso você não seja um inscrito, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, clica no sininho aí e clica em todas. Pronto, agora você garantiu que todos os conteúdos que eu postar por aqui aparecerão para você recomendados pelo próprio YouTube. E claro, agora você faz parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus. E ó, um aviso importante para você que tem a chamada para ser um pregador da Palavra. Se você quer estudar diretamente comigo, quer que eu te pegue pela mão e te ensine passo a passo a pregar a Palavra de Deus do zero ao avançado, mesmo que você nunca tenha pregado antes, vai aqui abaixo na descrição, procura onde está escrito assim ó, vem estudar comigo em negrito, clica no link ali ó, só clicar e você vai ser redirecionado para o meu WhatsApp e lá eu te passarei todas as informações do meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados, um treinamento com mais de 800 alunos espalhados por este mundo que saíram do absoluto zero e hoje são pregadores da Palavra de Deus. E eu quero ter você como meu aluno também, então ó, já me chama aqui no WhatsApp, tá? Bora até o final desse vídeo, sem mais enrolação então, vamos aprender quais são os três elementos que não podem faltar em qualquer sermão que você ministrar. Sem mais demoras então, vamos lá. E em primeiro lugar, um primeiro elemento que não pode faltar na sua pregação é conteúdo bíblico. É claro, isso aqui se faltar não é pregação. Se não tiver Bíblia na sua pregação, a sua pregação está incompleta. Você precisa ser um pregador, preste bem atenção nisso daqui, você precisa ser um pregador que pregue Bíblia. Você não vai subir no púlpito para contar como é que foi a sua infância na roça. Você não vai subir no púlpito para ficar contando qual foi o último filme ou série da Netflix que você assistiu. Você vai subir no púlpito para expor a Palavra, para extrair da Palavra de Deus as suas lições e aplicá-las com poder à vida dos seus ouvintes. Então a sua pregação precisa vir e se basear na Palavra de Deus. Não apenas se basear nela, mas todo o conteúdo da sua pregação precisa ser recheado de Bíblia. Tales, mas como que eu faço para ter uma pregação recheada de conteúdo de Bíblia? Ora, a resposta é óbvia. Você precisa, meu amigo, estudar a Bíblia. Você concorda comigo? Você precisa ler a Bíblia. E aí eu pergunto para você, como é que está a sua leitura bíblica em 2023? Como é que está a sua meditação nas Escrituras neste primeiro mês do ano? Como é que está a sua meditação na Palavra de Deus diariamente? É impossível você pregar mensagens bíblicas se você não medita na Palavra de Deus. Então trabalhe, estude, se esforce, se dedique para você ser um pregador bíblico. Isso fará toda a diferença na sua pregação, além, claro, de edificar aqueles que te ouvem. E, obviamente, sendo a Palavra uma espada de dois gumes, você terá muito mais eficácia ao trazer pecadores para Jesus. Sabemos que essa é uma obra do Espírito Santo, eu não nego isso, mas quando a gente prega a Bíblia, a nossa argumentação no coração do pecador chega com muito mais eficácia. Então, seja bíblico, estude a Bíblia e preencha as suas pregações com conteúdo bíblico. Em segundo lugar, um segundo elemento que não pode faltar na sua pregação, meu jovem pregador, é a unção de Deus. Se não, você pode até ter conteúdo bíblico na sua mensagem, mas se faltar para você poder, suas palavras serão vazias, suas palavras serão secas, suas palavras serão mortas. E eu sei que não é isso que você quer. Eu sei que o seu desejo é pregar de forma impactante, de forma que as pessoas sintam a presença de Deus e se entreguem a Ele no final da mensagem. Não é verdade? Não é isso o seu desejo? Então, você precisa dar unção de Deus. E unção não vem de livros, unção não vem de cursos, unção não vem nem mesmo da sua leitura bíblica. Unção vem da oração. Se você quer unção, você precisa orar. Tem uma frase antiga que até hoje é muito válida. Quem ora pouco tem pouca unção, quem ora muito tem muita unção. E isso ainda é válido para você. Então, se entregue à oração. Se dedique à oração para que você tenha poder de Deus para quebrantar corações daqueles que te ouvem. Quando você lê Atos 10, 38, se não me falha a memória, lá é dito que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. E esse é o estilo de ministério que Deus quer para a nossa vida. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, de modo que saiamos fazendo o bem, pregando a palavra e principalmente libertando a cada um que está oprimido pelo maligno, oprimido pelo inimigo. Então, busque a unção que vem do alto. Quando você olha as pregações de Paulo, de Pedro, de Jesus, pregações de Estevão em Atos dos Apóstolos, pregação dos crentes primitivos, dos crentes reformadores, dos avivalistas e dos grandes pregadores do nosso dia. Eles têm uma marca em comum, eles pregam com são, com autoridade e com ousadia. Isso porque cada um deles são homens de oração. Faça você o mesmo, siga esse exemplo, esse elemento não pode faltar na sua pregação. Sua pregação pode ser recheada de conteúdo bíblico, mas se for uma pregação seca e vazia, não adianta de nada. E em terceiro lugar, um terceiro elemento aqui que não pode faltar na sua pregação. Preste bem atenção nisso e anote isso para você não esquecer. Simplicidade. É isso mesmo, se por um lado não pode faltar conteúdo bíblico, se por outro não pode faltar a unção que vem do Espírito Santo. Do mesmo modo também não pode faltar na sua pregação a simplicidade no falar. Olha, você pode rechear sua pregação com conteúdo bíblico, você pode ter muita unção ao pregar a palavra de Deus, mas se você decide falar de maneira complexa, se você decide usar termos difíceis tirados da teologia, se você decide tirar termos do dicionário para usar na sua pregação, sua pregação vai ser um fracasso. Sabe por quê? Porque a maioria daqueles que vão te ouvir são pessoas que não têm estudo, são pessoas simples, são pessoas que nem terminaram o primário, o primeiro grau. Como que você quer falar difícil com elas? Elas não vão te entender. Quem vai te entender vai ser os teólogos, os pastores, os obreiros que têm um pouco mais de estudo. Então, por favor, eu peço a você que encarecidamente simplifique a sua pregação. Note que há uma diferença entre simplicidade e você ser simplório, tá? Eu não estou falando que você tem que falar tudo errado no púlpito, nós vai, nós fumo, a gente fomo. Não é isso que eu estou falando para você. O que eu estou dizendo para você, meu querido pregador iniciante, é que você não utilize palavras complexas. Não utilize em cima do púlpito palavras que você não usaria no seu dia a dia. Essa que é a máxima e o princípio que você deve levar para o seu dia a dia. Então, em cima do púlpito, não vá ficar falando de pericorese, de atributos incomunicáveis, não vá ficar falando de onipotência, onipresença, onisciência. As pessoas não entendem esses termos. Deixe esses termos para a sala de aula da teologia e você simplifique os seus termos, simplifique as suas palavras e comunique de modo que todos possam te entender. seja um comunicador como Jesus. Jesus poderia falar difícil, poderia mirar a sua comunicação nos fariseus, nos escribas, nos saduceus, que eram pessoas mais entendidas, mas não. Ele mirou a sua comunicação na dona de casa, no camponês, no agricultor, e falou de semente, de camelo, ele falou de pássaros, falou de árvore, falou de um monte de coisa que era comum no dia a dia deles. E eles entendiam a mensagem de Jesus. Vá e façam mesmo. Eu tenho certeza que o seu ministério vai ser um ministério abençoado e abençoador se você priorizar a simplicidade. Então, para você não esquecer, três coisas que não podem faltar na sua pregação. Conteúdo bíblico, unção de Deus e simplicidade. Então é isso, povo de Deus. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Esses foram os três elementos que não podem faltar de jeito nenhum na sua pregação, hein, jovem pregador? Anote aí e cuide de praticá-los quando você for pregar. Gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Então, deixa seu gostei aqui embaixo. E também, ó, se inscreva nesse canal. Não saia daqui sem se inscrever e garanta que você estará aqui nas próximas aulas, porque o meu propósito aqui é capacitar você para ser um pregador da palavra de Deus. E, ó, quero saber quem chegou até o fim, hein? Deixa aqui nos comentários, assim, ó, eu cheguei até o fim. Eu vou saber que você chegou até essa parte do vídeo e que você está comprometido com o seu ministério. Então, deixa aí o seu comentário. E olha só, se você é alguém que quer aprender muito, muito, muito mais, quer estudar comigo, quer que eu te pegue pela mão e te ensine passo a passo a pregar a palavra de Deus, mesmo que você nunca tenha pegado num microfone, subido num púlpito antes, então, vem estudar comigo, vai aqui abaixo, encontra lá onde está escrito, vem estudar comigo e clica no link, me chama no WhatsApp, eu vou te passar as informações do meu treinamento com mais de 800 alunos e você, ó, faça a sua inscrição e vem, vem estudar comigo, eu quero te capacitar para ser um pregador aprovado da palavra de Deus. E para você que chegou até aqui, vou deixar aqui para você esse vídeo recomendado que vai abençoar e capacitar demais você, tá? Corre para esse vídeo aqui, mas, claro, depois de se inscrever no meu treinamento me chamando no WhatsApp. Deus abençoe a sua vida e te capacite para essa grande obra. Um abraço, foi um prazer ter você aqui comigo. Tchau!